Hoje tem bailão com Mandela Bota e convoca todas suas amigas Muitas sacanagem dentro da favelinha Hoje é dia de maldade Quando o pai nemou estrela Elas não tem opção Bota com a bunda no chão, quando o DJ no baile Toca elas não tem opção Rastrar xerequinha no chão Quando o pai nemou estrela Elas não tem opção Bota com a bunda no chão, quando o DJ no baile Toca elas não tem opção Guia do chão Guia no chão Guia do chão É o céu do parceiro O mestre das sombras Hoje quem bailou comandela Brota e convoca todas suas amigas Vai rolar muita sacanagem dentro da favelinha Hoje é dia de maldade O baredão estrala elas não tem opção Bate com a bunda no chão Quando o DJ no baile toca elas não tem opção No chão O baredão estrala elas não tem opção Bate com a bunda no chão Quando o DJ no baile toca elas não tem opção Bate com a bunda no chão O baredão estrala elas não tem opção E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Sem aliança no dedo a cada dia da semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem Eu já disse doutor, mas as coisa mudou Todo dia nasceu Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem Eu já disse doutor, mas as coisa mudou Todo dia nasceu Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem Eu já disse doutor, mas as coisa mudou Todo dia nasceu E aí 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô uma ligada em você Mas vici, eu senti no beat Sucesso com a mulherada Chegou ele, o bravo DJ Breno em PZS O que pode vir com o beat É o mano loja O magnê O magnê Tava tranquilo em casa Sei lá dá pra fazer Recebi uma mensagem Doi preto, posso te Calma amor Calma, bebê Calma amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar Vou dar a linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar a linguada em você Calma amor Calma amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar Vou dar a linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar a linguada em você Calma amor Calma, bebê Calma, bebê Batistote, curravo a linguada em você 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 Toca, fuma, tá Resumando, amém É J, W, C No Feet Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sei que tá nos jogando de quatro na alta tu vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sei que tá nos jogando de quatro na alta tu vai Você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Hoje tá parando pra relatar uma história de uma coisa E da minha que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sei que tá nos jogando de quatro na alta tu vai Você sabe que eu me amarro Paz, isso não é um prefeito não, isso é um pai O cara manda um evento raro só pros seus eleitão Quer sentar, quer sentar O DJ vai te furrar Quer sentar, quer sentar O DJ vai te furrar Vou passar dando o sarradão Gostosinho, assim Vou passar dando o sarradão Gostosinho, assim Vou pegar essa mina gostosa Facinho, assim Vou pegar essa mina gostosa Facinho, assim Vou passar dando o sarradão 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 E aí suspec Manda que ele me interesse pra ela Manda que ele me interesse pra ela E aí suspec Que a galera sentar, quer sentar, o DJ vai te porra Quer sentar, quer sentar, o DJ vai te porra Vou passar dando sarradão, gostosinho, assim Vou passar dando sarradão, gostosinho, assim Vou pegar essa mina gostosa, assim, assim Vou pegar essa mina gostosa, assim, assim Vou passar dando sarradão, dando sarradão Aonde eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Aonde eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outra planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Joga pra lua, vai, joga essa bunda Joga pra lua, vai, joga essa bunda Ela é no baile de rua, cala, saca, saca, saca Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada É no baile de rua, cala, saca, saca Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada Joga pra lua, vai, joga essa bunda 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 Joga pra lua, joga essa bunda Joga pra lua, vai, joga essa bunda Joga pra lua, vai, joga essa bunda Joga pra lua, vai, joga essa bunda Vim na coordenação Nós mando pra sim A cena é aquela Topa para tudo e saca É pique de favela Piel do furdunzinho L7 Visão meu mano Vem na dancinha Nos havaiano Do pique da antiga Vem que vem que vem que cano 20 de melhor mais uma que nós estouramos Olha a coreografia Desenrola Joga de lante Desenrola Bate Joga de lante A banha não tá lançando É só pra voca não é nocinha L7 Os havaianos Piel do furdunzinho Desenrola Bate Joga de lante Desenrola Bate Joga de lante A banha não tá lançando É só pra voca não é nocinha Vem que vem de lante De lante Vai 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 Vem que vem que vem Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fala pra mim, cê surra baixinho, G pra mim, ó, fala baixinho Vem, vou te pegar bolado, não ligo, quer deixar no sigilo, eu deixo, evitou minha voz, eu quero Tão entrando na brincadeira, ó, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Prezi no suporte, no bolso com várias notas, emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome, joga pro homem Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam, sabe que a trava é uma certa bem O estralho aqui tá na moda, provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim, cê surra baixinho, G pra mim, fala baixinho Ai preto Tchau, 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 t E aí